Há alguns milionésimos de segundo após o Big Bang, o universo inicial assumiu um estado estranho, uma sopa subatômica chamada plasma quarkluon. 15 anos atrás, uma equipe internacional de cientistas descobriu que este seria um chamado fluido perfeito, no qual quarks e gluons, os blocos de construção de prótons e nêutrons, estão tão fortemente acoplados que fluem quase sem atrito. Mas restou um enigma cósmico para responder. Como o plasma quarkluon, o fluido perfeito da natureza evoluiu para a matéria. Os cientistas previram que jatos altamente energéticos de partículas voam através do plasma quarkluon a velocidades mais rápidas do que a velocidade do som, e que, assim como um jato voando rápido, emite um estrondo supersônico chamado machaceno. Para estudar esses jatos de partículas, cientistas desenvolveram uma técnica de imagens de raio-x atômica, chamada tomografia a jato. Os resultados desses estudos revelaram que esses jatos se espalham e perdem energia à medida que se propagam através do plasma quarkluon. Mas onde começa a jornada do jato de partículas dentro do plasma quarkluon? Um sinal de onda mach menor, chamado de esteira de difusão, previram os cientistas, indicaria onde olhar. Mas, embora fosse possível perceber a perda de energia, a esteira de difusão permanecia indefinida até hoje. Agora, em um novo estudo, os cientistas mostram que outra técnica que eles inventaram, chamada tomografia a jato 2D, pode ajudar os pesquisadores a localizar o sinal da esteira de difusão. Seu sinal é tão minúsculo que é como procurar uma agulha em um palheiro de 10 mil partículas, disse o líder do estudo Xinjiang Wang, do Berkeley Lab, que fez parte da equipe que inventou a técnica de tomografia a jato 2D. A equipe selecionou centenas de milhares de eventos de colisão de núcleos de chumbo simulados no Large Hadron Collider, LHC, no CERN, e eventos de colisão de núcleos de ouro, no Relativistic Rev Ion Collider, RHIC. O sinal supersônico do jato de partículas tem um formato único que se parece com um cone, com uma esteira de difusão se arrastando atrás, como ondas na esteira de um barco em movimento rápido. Os cientistas procuraram evidências desse sinal supersônico porque ele indica que há um esgotamento das partículas. Uma vez que a esteira de difusão está localizada no plasma quarkluon, você pode distinguir seu sinal das outras partículas no fundo. O trabalho ajudará os cientistas do LHC e do RHIC a entender quais sinais procurar em sua busca para entender como o plasma quarkluon, o fluido perfeito da natureza, evoluiu para a matéria e responder do que somos feitos, como era o universo infantil nos poucos microsegundos após o Big Bang. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Estou o Minuto News e o Minuto News e o Minuto News e o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma